Olá, que beleza, já tá na tela aí, Sharks, Youngsters e Floripa Stars, a gente já teve o duelo mais cedo, viu, Crauzão, os meninos do momento venceram a Noivceta Academy, né, garantiram aí a primeira vaga e a segunda vai sendo disputada agora, tá pronto, Crauzão? Sempre, everyone. Everyone, beleza, sempre pronto, vamos embora, depois você vai trazer o comentário sobre os mapas, viu, Crauzão, a gente entrou no meio da bagunça aqui já. Sei que o primeiro mapa é o mapa da Mirage, escolha da equipe da Sharks, né, opa, olha lá, e começa do lado CT, Floripa Stars começando aqui, atacando e lá vem o avanço, olha o contato aqui do Django, o Lash, já consegue ali trazer o primeiro abate pra cima do Zorky, mais um abate do Zorky, cabeça do céu, é o KS Lox do Albereta nas mãos dele, causou a sua bagunça, derrubou dois adversários por ali, e a tentativa de retomada dessa região do Bombsite dá agora, C4 tá no chão. Dois jogadores chegando, na verdade os três, né, vamos tentar esse combate aqui pela base CT, olha lá, vem a passagem, sem muita conversinha o Lux, vai tentando esse primeiro contato, linha que solta uma balaça, acerta o primeiro, traz essa eliminação, esteja no trecho contra dois, agora o tempo vai passando, o Joe vai na abertura, já pega o primeiro, o segundo caiu também, deixaram o Lux sozinho agora, contra o mundo, tomou na jaca, Joe do céu, matante demais. Três eliminações pra conta dele, crausão, o Joe veio pra jogo. É, Cobai, inclusive, pontuar que esse pistol round é um pistol round bem padrão e bem conhecido, né, dois jogadores ali vão trabalhar palácio e caverna, enquanto vai ter aquela molotov no janelão tabelado e a smoke no L, a passagem pela liga rápido, só que o Cassio Lux quase que surpreende ali, que é aquela do Albereta, né, inclusive Cobai é uma pistola que a gente vê cada vez mais, né, sendo obrigação nos pistol rounds, eu não consigo acertar disparo com ela só de perto, né, de perto até consigo, mas de longe eu sinto a dificuldade, porque eu não sei qual é a bala que vai, a arma que vai sair a bala, aí eu não consigo ajeitar o corpo pra bater, tá lendo? Ah, eu consigo chutar a bola, ajeitar melhor, entendeu? Fico meio confuso com essa arma. Eu também, de longe eu não acerto, e de perto, quando eu tenho um problema de divisão, parece que tá de longe, eu não acerto é nada também, né, não cumpra do Albereta, não sei porque não tá no meu meta, mas enfim, né, tá aí, equipe da Sharkz. Forçou tudo, jogadores vêm com algumas pistolas, vão tentando aqui esses contatos, mas a equipe da Floripa vai fazendo valer, por enquanto, essa superioridade de armamento, vai levando a melhor nos confrontos, e consegue já o domínio de todo esse bomb site da Krauzão. Aproveitar que os caras já vão salvar ali, abandonando já o barco, a equipe da Sharkz, traz aí essa análise dos mapas, né, alguma coisa que surpreendeu, acha que alguém chega com a vantagem aqui nesses mapas do confronto? Como eu vou te dizer, é um próximo mapa, né, que teremos a escolha da Floripa Stars, que é Anubis, um mapa bem interessante, um mapa mais decente da rotação, e Decider, caso precise, Anciente. Achei a escolha de mapas assim, meio loucura, né, porque, veja, a Sharkz, como a gente tava falando, eu não sabia que a Sharkz tinha essa Anubis aí, deixar essa Anubis aberta, não sei se é uma... É porque Anubis é o seguinte, você deixa aberta se você já tem alguma coisa trabalhada nela, porque é um mapa que, quando uma equipe opta por masterizá-la, você não tem como... Esse, Anubis, não, é um mapa como, eu poderia dizer assim, como a Vertigo. Se você não masteriza ele, é melhor você vetar, sabe, porque é um mapa que deixa pra quem quer nerdar ele, entendeu, quem quer estudar ele a mais. Eu acho que Anubis, ainda assim, é um mapa que tem aquela vantagem absurda TR, e que se você não tá treinando tudo, se você não coloca esse mapa como um dos seus três principais na Map Pool, acho que vale a pena, sim, vetá-lo. Mas, eu fico feliz porque vai ter Anubis aqui, eu adoro o mapa, né. É, vamos aproveitar aqui, viu, esse round de pistolas, mandar um salve pra galera que tá aí no chat. O Akira Floripa tá por aí, né, o Sampaio TKD, um abraço. E o Sampaio, inclusive, cara, ele se arriscou ali na tradução, né, jovens carregando carne na escada, né. Sim, sim, é a melhor. Gostei, meu irmão. Gostei. Melhor do que a minha. Tá aí, né, tá bom, beleza. Tem ali o KRN Japa também, né, falando que o cara não é bilingue. Como assim o cara não é bilingue? O Kraldo trouxe uma entrada tão monstruosa aí pra gente. Que loucura, né. Entendi muito bem, não. O Suárez nego ali também, um abraço, sejam todos bem-vindos, né, você que vai chegando. Com exceção do Akira Floripa, que obviamente torce pra equipe do Floripa, né, porque senão, né, é casaqueiro. Mas mande aí pra quem você tá torcendo, quem é que você quer ver brilhar aqui dentro do servidor. Aproveite e diga também de onde você é, né, essa dupla de casters que está por aqui. Eu e o Kraldo, nós somos de Recife, Pernambuco, né. Nesse momento, devemos estar aí a uns 10km de distância um do outro aí, esticar o braço, capaz de dar aquele legalzinho. Né, Kraldozão, roundzinho tranquilo agora, só de pistola, não tinha muito o que fazer, né, equipe da Chax. É, agora um full armado, com full utilitário completo. Detalhe, Cobain, é que não vem a WP pra esse round, né, que da Chax não ficou pela Alp. Vamos ver como eles trabalham nesse meio. Olha o KS Lox, meu amigo, o popô na Smoke, abriu como se não houvesse amanhã. Traz a eliminação pra cima do Stax, aproveita a equipe da Floripa e acelera em direção a A. Hidds já leva o Abate ali pra cima do Linn. Eles vão tentando buscar um pouco de espaço aqui. Olha lá, cabeça, tá querendo o jogo, é o KS Lox, a fera. Abriu, derruba mais um adversário, o Lash tava de olho dele, a WP funciona. Traz essa eliminação, chama no 3 contra 3. Aí, a garzinha deu uma machucada, viu. Nossa senhora, olha lá, o Lins prezinho, o Hidds tá aí, meu amigo, na trocação franca. Pra cima do Lux, mas o Souza é quem leva a melhor derrubando dois adversários. Sobrou uma WP sozinho agora. É o Lash contra dois. Equipe da Floripa tá toda contigo, meu filho. Será que hoje tem clutch dele? C4 tá no chão. Souza aqui de olho nas costas, o Zoc. É o primeiro contato? Ó, não, ele já sabe que ele tá por aqui, né. WP. Ele vai tentando disparos varados. Não consegue encaixar 45 segundos pra trabalhar muito a paciência da equipe CT. Olha a abertura do Zoc, que beleza. Inserta uma balaça ali pra cima do Alper da equipe do Floripa. E o primeiro pontinho da Chá que tá sendo anotado no placar. Sim, Cobain, o detalhe, o comecinho de domínio meio, eu falava que não tinha Alper, mas o Lux, o KS Lux e o Zoc, eles abriram o meio ali, teve bugzinha. Abriram, pegaram logo aquela first game e conseguiram recompor a defesa do ar muito rápido. A equipe da Youngster Sharks, é os jovens tubarões, é os tubarõezinhos. A equipe dos tubarõezinhos trabalharam muito bem agora. Agora falando sério, viu, Crom? A gente fez aquela brincadeira com o nome, mas a Sharks, não sei nem se vai dar tempo da gente falar que eles vão tentar um contato aqui nessa ar. Tá todo mundo por aqui. Vamos acompanhar esse round, depois a gente fala. Olha lá, a galera vai estar sendo no contato mesmo, né? Curta distância caverna, ali palácio também, entrada vai acontecendo. O KS Lux vai trabalhando as flashbangs aqui, tentando travar o ímpeto da equipe terrorista. Lin, tá na longa distância pra trabalhar esse armamento, tem que esperar a galera encostar aqui. Olha lá, e ele tá com essa paciência. Vai ouvindo toda a movimentação, clique da C4. O Lin não dá o bote, espera pra trabalhar junto com seus amigos. Tem jogador na curta distância ali com ele. O KS Lux vem chegando pelas costas, tem gente de olho, tá muito machucado. Olha lá, encontra no meio do caminho, o Joe traz o abate. A equipe terrorista vai ser sanduichada, agora olha a abertura do Lin, tá armarotando da Smoke. Leva ali o primeiro hit na sequência, a trade pra cima dele, sobe também. Pega um, dois adversários no chão. E agora tá no dois contra dois, o KS Lux vai trabalhando nas costas ali. É uma massa do Zoki. A WP cantou. Ele sabendo que o último adversário tá cravado, encontra no meio da Smoke. traz a eliminação, o ponto é contra a terrorista, é da equipe da Shaqs e Yannister Scrawzão. É, Cobain, realmente começaram, né, a dar aquela engajada, o round parecia que deu um acento, mas o Zoki, inclusive, o Cobain, detalhezinho pra esse straightzinho dentro da liga aí, né, balançou o ombro. não, não disparou, pensei até que ele ia optar pelo aquele, o tiro sem mira por ali, mas acabou acertando o disparo e depois foi só cravar no palácio, tinha informação por ali. 3 a 2, a equipe da Shaqs tá recuperando, né, no comecinho. É importante que o Cobain não deixe a equipe da Floripa Sars soltar muito, né, porque se pegar confiança pode azedar o caldo pra eles. Ó, o detalhe, Crauzão, o detalhe, né, ó, o Sampaio TKD disse ali, ó, estou em Florianópolis e estou Floripa Sars, tá bom, justo, né, tá certo. Ó, Crauzão, a equipe da Shaqs, o nome da equipe, eu sempre vi, Young Shaqs, né, sempre foi Shaqs e NG, né, e agora surge um Shaqs e Youngsters, aí você que é o especialista, qual é a diferença na nomenclatura da sílaba tônica do Youngsters pra o Young apenas? É... Toma. Ai, o que é isso? As pedradas estão encaixando, inclusive tá 3x3, né, e já dá uma lá. Mas o grande detalhe é que o Young, né, o Young sozinho é jovem, né, e Stes é referente a só, é, de tongos terminados em A, O, A, entendeu? Mas o termina por RS? Como é que é O, A, O, se é Young? Ah, calma, é Ken Young, é o fonema, o som é fechado, entendeu? Isso é de tongo crescente, todas as de tongo crescente são acentuadas, comércio. Ah, entendi, né, todos os de tongo crescente acentuados, entendi, né, entendi. Ai, 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 Crauzão, o round agora tava dando ruim, meu amigo, tava dando ruim, não sei como conseguiu essa recuperação ainda, aí, os meninos da Shaxx, mas tomaram umas pedradas ali pra ver se tão ligados, né. Realmente, as Eagles sempre, sempre que você vai dar uma trocação longa, né, pra Eagle aí, pode ser que complica a situação, o próprio solo é sempre muito forte, apesar dos nerfs, continua tendo muita pressão no jogo. É, tá bom, meu amigo, vamos lá, vamos sim, bora. Ah, o de armado, uma das equipes por aqui tentando esse contato no meio, sorry. A casinha nas mãos dele, vamos ver se ele consegue aí causar algum tipo de bagunça. Setup defensivo 1-3-1 praticamente, né, dando muita ênfase pra esse meio, né, Crauzão? É. Exato. Ai, ai, ó o Lux, como é que vem. Esprezinho, traz essa primeira eliminação, bota sua equipe em vantagem, Kesslok vai tentando trabalhar também de zippa smoke, a outra demorou, meu amigo, nesse intervalozinho, ele vai aproveitando e jogadores vão caindo um a um da Floripa, só o Joe. Conseguiu levar o dele, pega o de... Ah, lá, pega o de bola, combinado, meu irmão, Joe do céu! Ele rasga três adversários no estalar de dedos. Bota sua equipe no round ainda. O Lux vem chegando pra desse combate agora, consegue dar uma atropelada nele aqui. E sobrou o Lash. Lash, como é que eu falo, Crauzão? Você que é especialista aí no inglês canadense, né? É Lash, Lash mesmo? É o Lash, né? É o Lash. Lash? Lash. Você abre, entendeu? A pronúncia não é aberta, Lash. 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 É um Lash como se fosse Lash. Exatamente. Dá pra ouvir aí duas coisas, né? É um som aberto. Entendi. E olha lá. E o spray aí do Lux, como é que vai? Tomar lá na jaca. O Lash tomou. E a Charcs passa à frente. 4x3 pra eles. Como é que tivemos sete rounds até então, né? E sete rounds a gente vê um trabalho da equipe da Floripa Stars. Muito domínio meio pro A, focando muito pro A. Não teve nenhuma ameaça pro B, né? O que a gente tá observando é que a equipe da Charcs conseguiu meio que entender essa dinâmica e tá brigando pelo meio, né? A gente, você inclusive falava nesse 1-3-1, né? Então eles tão trabalhando, a Floripa tá trabalhando com 3 no meio, 2 ali pela ponta, Palácio e Caverna pra entrar. Mas realmente tão batendo de frente. Talvez fosse a ideia trocar aquele bombe, né? Buscar alguma coisa lá, lá pro bombe B, né? Já foram alguns rounds. Só meio A, explosão A, né? Tá na hora de dar uma mudada, porque já são 4 rounds seguidos que a Charcs vem vencendo. A Floripa, acho que tá encontrando uma dificuldade nesse A, existe outro bombe também, né? Pode ir pro outro. Ó, a galera se manifestou ali no chat. O Spike ali mandando, bora, a Floripa, né? Mandando ali, o Tatá ali que é parceiro dele do baralho, beleza? E o Talc mutou. Bora, Sefete. Ele falou, é Gabriel. Ninguém chama ele de Leste. Mas se fosse Gabriel, o nick dele seria como, Kral? Gabriel, né? Tá aí, né? Tá aí. Ele botou o Leste, então. Vamos seguir aí um desejo. Não desejo dessa feriola lá. Vai causando bagunça aqui. Equipe do Colipo encurtada na base CT. Mas aí já chega o Sousa, botou uma ordem na casa, vai deitando todo mundo. E o Luke só, o último frag dele. Tá lá mais um pontinho aí pra equipe da Chax e Youngstowns. Combaia, teremos agora um round full armado. A WP no Gabriel, não do Leste. A WP no Gabriel lá. Ele já puxou por ali. Toda a sua equipe trazendo utilitários. É um round full armado. Agora, interessante é... Eu falava antes na tendência de buscar um pouco do Bombe B agora, né? Seria um caminho até interessante. Insistiram no A, até nesse round econômico. Não deu muito bom. E lá vem domínio meio de novo, Combaia. Com dois jogadores splitados pro Bombe A. Eles gostam desse A meio, viu como é? É, gostam sim, meu amigo. A WP. O Leste aí já encontrou o KS Lox. Ainda assim, são três jogadores pra desse combate. Aqui pela equipe da Chax. Ah, totalmente aberta, Kroos. A entrada tá acontecendo lá no contato, no sapatinho. Marotadamente. A entrada na A vai acontecendo. Ainda tem teu combate aqui no meio. Vixi, mas os caras do L já tão morrendo pra arma. Vai caindo todo mundo. Aqui caiu, viu? Aqui caiu a casa. Ainda deram incendiada no Souza ali pelo L. São dois jogadores vivos apenas da Chax. Aude armado meio desastroso aqui, viu, Kroosão? Essa primeira aqui desestabilizou toda a equipe contra terrorista aqui nesse setup defensivo. É, ainda esperaram uma banquizinha ali pelo meio, né, pela liga, que o jogador acabou não conseguindo finalizar o round. Já foi, né, não tem o que fazer. Inclusive, já tá bem ameaçado por ali o Zock, tá desesperado, né? Olha lá, meteram fogo pra cima desse ao correndo! Meu Deus, fugiu! Conseguiu fugir ainda lutando pela vida o jogador da Chax aqui. E a Floripistas não tem nada a ver com os problemas dos outros. Vai trazendo aqui esse pontinho, olha lá. Ainda tirou mais um armamento. Então me prestam pra tudo. Abaixa, meu filho! Ai, ai, toma! Conseguiu ainda ficar vivo. É, um 5x4, um comecinho, como é, que a gente viu, né, a Floripistas colocando aquela força, 3x0 inicial. Lógico, manual, né, do CS. Pegou ali, ganhou o pistol, fez forçado, eco total e depois enfrentou o primeiro armado. Perdeu o primeiro armado, tomou 5x0 em sequência e agora vence aí um round que entrou no sapatinho, como você falou ali na mira, chamando muito. E novamente, como é, um caverna, um palácio, 3x0. É uma padrão que eles estão executando todo o round, pressionando muito, disputando pelo meio. A gente sabe que a Mireille pede muito isso, mas eles estão executando demais esse meio de muitas jogadas pelo meio, como é, muito. Ó, o KS Lox deu uma avançada, Krauson, ele pode causar uma bagunça, viu? Ó lá, ó lá, ouvindo tudo. Ouvindo tudo. Opa, opa, opa. A sequência ficou, achou, toma. Ó lá, o KS Lox traz essa eliminação pra cima do Stax. Causa uma bagunça aqui no setup de ataque da equipe da Floripa. Trava tudo, mas o jogador no meio encontrado, o Lash tomou também. Lá veio o KS Lox de novo, agora se o Ritz traz o abate pra cima dele. Tem jogador avançando pela caverna também. Haldis bagunçadíssimos aqui, principalmente esse, né? Jogadores dando contato sozinhos, mano. Não sei se foi o desespero de ter perdido a C4 ali na base. O avanço do KS Lox surpreendeu demais, mano. Isso aí tá sozinho agora, vai sendo explotado. Tenta esse primeiro combate, machuca o Linn, não consegue trazer a eliminação. E ele vai tentar... Olha lá, essa flecha aí é velhinha não, viu? É mais velha que eu. Tô tentando arrumar uma flecha melhor aí, Klauson. Tem uma com... Tem, né? Tô tentando arrumar. Com jumpthrow aí, que é boa também. Mas com jumpthrow não é muito ruim porque o cara faz zoada não, Klauson, pulando? Ah, e aí eu costumo dizer que... Eu queria que surpreendesse, tá ligado? Eu costumo dizer, Klauson, que você não tem que estar preocupado se o cara lhe ouviu, não. Se você é bom de bala, velho. Deixa ele lhe ouviu. Ah, é... Sim. Mas entenda o meu lado. Entenda o seu lado, entenda o seu lado. Não, é... Tem que aprender algum, então. Tem que buscar algum aí, sem o jumpthrow. Tem algum jumpthrow, tem a 100, mas pode ser que tenha um ali naquela madeira ali na direita. Então, eu posso dar uma pesquisada nela aí. Eu acho interessante. Eu gosto de fazer essa banca, só que essa banca, ela é muito pro desespero, né, Cobain? É muito assim... Quando você vai querer resolver, alguém já tá indo lhe buscar por ali, né? Acho que é obrigado, né? É. Geralmente é muito pra isso. É, tem isso também. Tá bom. Tá bom. Aqui é a partida pausada, né? Vamos esperando algum jogador ter um tido, um probleminha. Enquanto isso, Klauson, ó. Primeiro mapa de escolha da Chax de CT. Ah, Floripa e Estados. A gente tem visto, né? Esse mapa da Mireja, ele é bem CT, né, Klaus? Quatro pontinhos, a Floripa tá fazendo aí. É uma pontuação boa, né? É, a grande questão é o seguinte, né? Eles tinham começado bem. Tem uma pergunta agora, né? Eles tinham começado bem, né? Só que aí você dá alguns rounds de sequência, né? Já pegou, inclusive, a economia, Cobain. Inclusive, tá bem interessante ali por parte da Chax, né? Que começa, tá com um armado bem legal pra essa atuação, pra um round que era, né? E a Floripa devia ter colocado sequência agora, Cobain. Esse era o round de sequência. Esse último, né? Que eles perderam. Porque aí você fazia uma primeira metade meia zeda. Aqui, ainda tem a perspectiva de ser um 11-4, né? Porque ainda tem aquele 11-4, né? 11-4 é bom ainda pra Chax. Então, assim, eu acho que a Floripa, mais dois roundzinhos aqui, Cobain. Ou buscar até aquele terceiro ali, daquela margada aqui, viu? Inclusive, se eles conseguirem virar um 8-7 aqui, perdendo o 8-7, é uma virada bem interessante. É. Inclusive, porque esse mapa foi escolhido na da Chax, né? Então, eles vão jogar ainda de CT, né? A Floripa, né? É, tem isso, né? Pois é, meu amigo. Vamos lá. Destaque até o momento aí da partida. O detalhe, viu, Cláudio? Esse estáque aí é português, viu? Português? É. Tem notícias aí recentes. Aí, 19 aninhos, né? Português atuando aqui em cenário brasileiro. E o destaque aí pro... Olha lá. Agora que a gente viu o jogo do Caindo ali. E o destaque pro Souza, né? O mais matante até agora aí dentro do servidor. Ele que é bom de mira demais. A gente já vem vendo esse jogador há um tempo já. Ele vai mais uma vez mostrando bom serviço até o momento. Agora, o que eu gostei foi as homenagens aí. E todo mundo botando Jesus ali. Eu não sei se tem alguma coisa, né? Se tem algum tipo de ligação. Mas o nosso parceiro, o Chay... O Chay de Bote... É, exatamente, né, Cláudio? Qual será o segredo, né? Que curioso agora. Tem muitos jogadores também que usam, né? Inclusive, quem usava também era o Lucas também, o Henrique, né? Que sempre colocava nos dicks pra jogar na GCzinha ali com a galera dele. Ele sempre colocava esse Dizas, esse... É, eu não tô ligado não. É tipo um Zera. Isso é tipo um Zera do Coro de Zera, né? É, tipo uma parada... Pra quem tem fé, né, Cobain? Tá muito associado. Pra quem tem fé também. Então é muito, muito pra esse lado também. Da coisa. Inclusive, Cobain, falando um pouquinho, aproveitar esse pauzinho aqui, né? Aproveita, co. Dos mapas. Eu esperava, Cobain, que... Né, a equipe da Floripa viesse com um infernil, né? Que o mapa que eles têm jogado bem, né? Têm feito partidas boas aí, pontuando muito bem. E acabou que foi o segundo veto da equipe da Chax, né? Então, assim, interessante, né, Cobain? O mapa que eles brilharam tanto, acabaram optando por picar anubis. E aí, Cobain, a gente pensa o seguinte. Será que eles não picaram a inferno? Porque eles tiveram a opção, né? Antes de ter sido vetada pra não sobrar pra Decider. Eles não picaram a inferno por algum tipo de respeito a inferno da Chax. Já sabiam de alguma coisa. E disseram, pô, a gente joga bem, mas eles também são bons. Então, a gente prefere ir num mapa que a gente tenha uma noção que eles são mais deficientes no caso, né? Então, é interessante também pensar nisso aí. Ou eles queriam deixar realmente que há inferno pra o Decider, porque também é um mapa forte deles. Pode também ter esse viés aí de pensamento. Eu não gosto muito de Anciente pra Decider, Cobain, porque o faca importa muito, né? E eu não gosto de deixar o faca pra decidir muita coisa, né, velho? Eu não prefiro que o Anciente, assim, pra sobrar pra Decider é muita loucura. É, não sei, né? Não sei. Vamos ver. Ó, o Gabriel ali, o Gabriel CW Brabo. Caramba, gostei, hein? Brabo. Não seja tão brabo não, né, Gabriel? Tá tudo bem, tudo tranquilo. Então, se tem drops dessa transmissão, não. Aqui, os únicos drops aqui, por enquanto, é de carinho, né? É. Olha lá, carinho, interação e emoção também. O Sampaio Terecali perguntando quantas pausadas tem. Rapaz, não sei, né? O problema técnico é que a gente tem que aguardar o cara voltar aí. Tem que relaxar, né? Relaxa é o seguinte, pô. Beba um gole d'água, né? Pega ali uma pipoca, uma pipoquinha de micro-ondas agora, hein, Kral. Meu amigo. Eita. Imagina o cara sentado no sofazinho. Pipoca de micro-ondas. Eu não sei se tu tem essa impressão, Kral, mas eu tenho a impressão que pipoca de micro-ondas, aqueles biscoitos recheados também, enquanto tiver, você come. Não importa. Se der um balde cheio e você tiver, por exemplo, uma Coca-Cola do lado, uma água gelada até, oxê, enquanto tiver, você tá comendo. Cobaia, eu penso assim, né? Eu não gosto muito dessas coisas. Você sabe que eu sou de comer pouquíssimo. Ah, sim, sei. Você me conhece, né, cobaia? Conta mais a história. Foi. E chapéuzinho vermelho. Qual era a cor do chapéu dela? Aí é loucura. Aí também você tá querendo me deixar em maus lençóis. A verdade é o seguinte. Eu costumo dizer, cobaia, que alimento, o importante é ele ter, entendeu? Se ele tiver, se o cara perguntar o que você gosta, Kral, eu digo assim, do que tiver. O que tiver, a gente gosta, entendeu? O importante é isso. E já começamos, tá? Tá bom. Opa, voltamos, né? Voltamos. Vamos lá. Não é biscoito recheado, é bolacha ou LBZ. Não entra nessa, LBZ. Não entra nessa. Sabe, isso é um problema tão grande. E eu vou até perguntar pro Kral. O Kral, o biscoito, o alimento treloso recheado. Você chama de biscoito ou de bolacha? Biscoito. Até porque o comercial vai falar, menino treloso, quer comer biscoito. Então, biscoito treloso, né? Só vitarela tem. Fiz aqui o merchan, me desculpe aí, mas, né, pô. Tem como. Não tem o que dizer, não tem como, né? Hashtag, arrasta pra cima, não tem como, esquece e forgete. Vamos lá. Vamos lá, ó. E segue o baile. Olha, teve, calma, teve sub ali o Daniel Seidel. Beleza, Daniel se inscreveu com o Prime. Tamo junto, Danielzão, de onde tu é, minha fera? Chega junto aí, conta a tua história. E vamos embora aqui. Olha o Joe, olha o Joe. Ai. Arrancaram a cabeça do Joe, velho. Pegaram o Joe, viu, Skrullzão? Pegaram o Joe. Quatro contra dois. O Starks tem uma pistola apenas, a C4 nas costas. Eles vão tentando, talvez, uma splitada lá pra B. Currito que... Ué, ué. Já imagino... Krawl, Krawl, Krawl. Oxê. Ó o Krawl. Me diz aí, rapidamente, só pra eu entender. O Starks ali fez zoada pra quê? Que tinha 40 segundos, ele tava com a C4, ninguém tava atirando dele. É, eu não sei se ele tava esperando o Hitz jogado, o Hitz tava bem infiltrado ali, todo mundo já tava imaginando mais ou menos onde o Hitz tava, mas o Starks ali deu uma vaciladinha por ali, né, Krawl? Deu, né? Podia ter buscado até uma IQzinha ali, colocado até um C4 no chão, quem sabe, né? C4. Tá, é um começo bom, Krawl. A partida aqui não tá muito unilateral, né? Apesar de ser escolha da equipe da Sharks, não tô vendo o mapa muito unilateral, o jogo tá pegado, o jogo tá bom. É, pra ficar gostosinho a Floripa, eles tinham que buscar esse round agora, importante, né? Pra dar uma bagunçada. Mas vamos lá, vamos simbora acompanhar. Primeiro mapa do duelo vale-vaga na série A, lá vem o Souza avançando na briga. Opa, oi. Olha lá, opa, exportou ali o perigo. Sai daí, meu filho, não toma essa eliminação não, senão dá uma zedada. Maior do mundo. Tem uns amigos meus que costumam, não é tomar essas killsinhas assim de graça, abrir o espaço, acabar com o setup defensivo, mas deixa pra lá, né? Deixa pra lá. Lô, Krawl, ó lá. Olha o avanço, contato ali no Helio Hitz, leva o melhor pra cima do Lux, e agora sim. Lá vem o Chou, o Kera no duelo. Encontra o CTzinho vendido por aqui, o Souza. Não consegue desse combate ir pra cima dele. Aí a C4 já passou, e olha onde tá ali, tem boneco no meio do caminho, viu? Os táxis... É. É, o X-Lock vai ter dificuldade ali pra ficar vivo, né? Opa. O Link contra o Stax. Krawl, eles tão acreditando, Krawlzão. O KS-Lock chegando pelas costas, eles tão acreditando, Krawlzão do céu. Olha a movimentação, veio a perfeitola ali no Helio. Vão chamando atenção, vão tentar esse contato. Toma bola e queima. Queima a Ritz, ele abriu, tomou na jaca. Olha mais um lá, o sprayzão. Mais um KS-Lock fez um combate lá em cima no tapete. Agora o amiguinho dele tomou, e ele fica numa situação muito complicada, sem tempo, sem contato dos jogadores adversários. Ainda se esforçou pra perder o armamento, sem sucesso. E o ponto é da equipe do Floripo Stax, Krawlzão. Agora deu uma apimentada aqui nesse duelo. É, cobaia, uma grande questão é o seguinte, né? O KS-Lock ainda chegou num ponto certo. A grande questão foi o Zoc que tomou a kill no Helio, né? Se ele segura um pouco, deixa o KS-Lock chegar por ali. Esse 2x2 podia ter sido um pouco diferente. Mas tudo bem, aconteceu. Muito mérito da equipe da Floripo Stax, que deu aquela explosãozinha no Helio. Aquela kill, cobaia, com a smoke do Helio, que ele picou ali com a bang. Coisa linda, foi chiquinho. E aí, o round já foi se tornando aquela bola de neve, né? Popularmente chamado Snowball. Snowball? 7x5, a Chax na frente, mas a Floripa fazendo esse além de trabalho, cobaia. Snowball. Aqui é a bola do Lurker, do Clutch, é, Kral? É Snowball. O nosso parceiro, né? Nosso parceiro entre Frags e Snow. Victor Snow. Que beleza, um abraço. Olha aí, vamos embora, Kral. Aqui o bicho tá pegando. O bicho tá pegando o décimo terceiro round. Mapa de escolha da Chax. Ué, ué, toma. Hum, vai pra onde? Toma na cabeça. O KS-Lock, que é conhecido pelos parceiros dele, por causa do populamento como cabeça. Né? The Head, The Head. É, o meu apelido era Big Head. Né? Tem um apelido, não é? É, tem um parceiro meu que chamava Big Head. Não sei por quê. Mas enfim, ó lá. Investir em direção do website da A. Tem jogador no sanduíche e pode surpreender demais. Caramba, o Sousa tá bagando da B, meu patrão. Pra ajudar a galera na E, esse aí tá querendo, viu? Tá buscando, olha o Sory. E sim, controle no meio do caminho. Vence aqui esse confronto. Insiste na movimentação. Vamos buscar o contato. Mesmo cego, o Sory de novo. Derruba aqui dois adversários. Ó que se antecipa ali na base CT. Junto com o Souza. E marotou. Une ali o plant da C4. Mais um contato. Expressão de MP9. Encaixa demais. E o ponto era achar que já garantem aí a primeira metade. Esse MP9, Cobain, não tem como fugir, né? Dela na curta, ela na curta distância. Tem um sprayzinho bem legal, interessante, detalhe. Pra algumas aulas, né? Que o nosso querido professor Fowler já deu, né? E quando você vai tentar aquele sprayzinho com esse tipo de armamento, MP9, MC10, né? Até a MP7, que é um pouco menos usada, o ideal é tentar até o oitavo tiro, né? Até o oitavo tiro você consegue controlar bem puxando pra baixo. Depois do oitavo tiro, toma-se um controle. O spray toma-se uma projeção diferente. Então é muito difícil de controlar. Então é melhor você tentar, se você gosta de jogar de MC10, correndo, atirando, dando aquele sprayzinho com ela. Segura até o oitavo tiro, depois zera e recomeça, entendeu? Então dando bunshies de oito tiros. Tá bom. Oito tiros é o número da sorte. É pras submetralhadoras, né? Tá bom. Tá aí. Tá aí, ó. Dicas do Crown, né? Ao vivo, você que tá com o levelzinho meio prejudicado, lá na GCzinha, né? Não consegue matar os adversários, não sabe por quê? Aí, Blauzão trazendo a cal. Opa! Já foi exportado ali o Sory. Ainda assim, ó. Investe. Só tem um boneco aqui nessa defesa. Vem chegando a galera pelo Hélio. O primeiro já tomou. Flash vai ganhando aqui espaço. Busca o contato. Vem ter a trocação. Pra cima do Souza. Meu amigo do céu. Entrando sem respeito, viu? Com o caquinho na B. Encaixa bem demais. Opa! O KS-Lox tá batendo aqui nesse Lunker. Não. Três contra quatro eles vão, Crown? Eles vão tentar pegar um A-Kill, Crown. Se pegar um A-Kill, eles vão acreditar no round. Podem se complicar demais. É, também acho, né? Eles vão tentando. Vão tentando. Opa! O KS-Lox levou o primeiro. KS-Lox de novo. KS-Lox já pegou três adversários. É um três contra dois. Agora o tempo é escasso. Tem que chegar na C4 logo. O Joe vai ganhando é um tempo. Agora se ele dá as caras, leva o primeiro. E a galera já entende que não dá. Não dá. Não dá. Não dá pra defusar. Não dá. O ponto é da Floripa. É o sexto deles. O que é pagodeiro? Pra o que que canta não dá? Essa música aí, na verdade, não dá. É Dandá, né? Que canta essa parte. É Dandá. Mas eu acredito que era os travessos, alguma coisa do tipo aí. Detalhe é. KS-Lox podia ter guardado um armamento a mais. Isso faria diferença sim nos drops. A situação que temos é que tem uma WP na mão do Sock, M4 a 1 na mão do Lux. E duas famas e um MP9. Poucos utilitários ali no Lux, no Lean. Complicado o armamento. A Floripa, como eu falava, né? O sétimo ponto. Perder por 8x7 aqui era uma primeira metade boa. Parece que eles estão buscando. Porque estão vindo com um armado legal. Ah, não tem tantos utilitários assim. Mas a Shax já gastou muita coisa do que podia. E é explosão B, cobaia. Explosão B, meu amigo. É B de bem-vindo. O Lux vai tentando chegar rápido aqui pra ajudar os companheiros nessa defesa. Ele encontra aqui o último adversário. Mas a entrada já aconteceu. A galera já tá lá dentro. Causando essa bagunça. Olha o Sori aqui. Essa Mirando esperando a movimentação pra trocação honesta. Vixe, marido. Isso arranca a cabeça do KS-Lox por ali. Os jogadores já vão caindo 1x1. É um 4 contra 2 agora. Última esperança da Sharks aqui. E esse round nas mãos do Zoki e do Lux. Opa, olha lá. Primeiro já tomou. E agora o Zoki tá sozinho. A WP nas mãos dele. E aí, Zoki? Ele falou o seguinte. É tão impossível, pai. Que eu vou salvar essa WP aqui pro próximo Ralf, né? É, não tem como aí. Mas interessante, né? Ele quer pegar o tiozinho, né, cobaia? Ele quer pegar o tiozinho e quer fazer o KD, né, cobaia? Caramba, Kral. Pra fazer o KD, né, cobaia? Mas nessas coisas... Pra fazer o quê, cobaia? Não, eu tinha chego antes, né, velho? Eu tinha ajudado na contenção, né? Mas você não chegou. Meu KD é minha vida, né, cobaia? Também. Veja, eu queria ter resolvido o problema. Não consegui resolver. Eliello, né, vou agora manter meu KDzinho também, né? Já que o Raul tá perdido com a X1, não tem o que fazer. Cobaia, se o que fazer não tinha, oito a sete é uma situação muito boa, uma virada muito interessante pra Floripa Stars, que vai, cobaia, jogar de CT do melhor lado. Vamos ver esse pistolão da Chats, se vai ser tão elaborado, né, quanto o da Floripa. Eu gosto daquele pistolão daqueles executaram, né, Molotov no janelão, Smoke Duel, Entrada Pela Liga e Caverna Palácio. Vamos ver. Já não vai ser assim, não, né? É, vamos ver qual vai ser o trabalho aqui, Chats e Yundis, trabalhando do lado do terrorista agora nesse mapa de escolha. Primeiro mapa aqui desse duelo vale-vaga na Série A. Meu amigo, buscaram a info. Importante pegar essa cau logo, viu? Porque os terroristas estão prestes a causar uma bagunça aqui no boom set da A. São dois jogadores apenas na defesa, um na base CT tentando esportar, nem isso tentou. É, o Souza já rasga o John por ali que nem trocou. Galera na base CT vai tentando esse combate também. Mas aí vem intimidado, dois jogadores só, não dão. Espera a galerinha chegar, o Cassie Lopes vai trabalhando aqui no strafezinho bala, vai machucando demais e vai brincando com os sentimentos da equipe adversária ali, o cabeça. Toma lá, vai deitando todo mundo, a galera ferreada, ninguém consegue derrubar o Cassie Lopes. A P250 vai cantando demais, Clausão, que pista é esse, Clausão? Olha ali como vem o Lucas fechar conta. Não morre ninguém, na verdade, não morre não. Só o cabeça, tomou um tiro e foi de raspão, foi nem vinte de vida dele. O upgrade para o coletivo de dois fica mais fácil. Consegue, inclusive, trazer um pouco mais de utilitários, um pouco mais não, né? O Cassie Lopes conseguiu trazer todos que podia ali, cobaia. Muitos utilitários por ali, isso é até interessante, porque, lógico, a equipe da Floripstaz agora tem... Vai fazer aqui total, né? É ido... Acho que nem... Se comprar aqui, fazer aquele forçado das Eagles, é... Não faz muito mal também, não, cobaia. A diferença não é tão grande. Dá para tentar dar aquela machucada com as Eagles, né? Porque se forçar, cobaia, e conseguir levar duas a casa, uma galil aí, né? Já traz um armado bem interessante, é uma virada de jogo muito boa. É um risco, sim, né? Teve até um pause, talvez, para ter essa conversa. Mas acredito, sim, que eles venham de eco, padrãozinho, eco total. Mas, se fosse uma Eaglesinha, cobaia, podia dar uma azeda aqui, acertar umas pedradas. Salva duas AK, ia quebrar essa segunda metade. Pois é, mano. É um risco, né, cobaia? É uma estratégia diferente. The risk, né? É. The risk, tá bom. E o KS Lopes ali, que está usando aquele strafingzinho de P250, hein? É fácil como pareceu aquilo ali? Não, véi. A P200, inclusive, a P200 é uma sola que eu não gosto, cobaia. É simples que as balas... Bota a mira na cabeça e não pega, véi. É, problema. Ele pegou, viu? A dele pegou. Olha lá, investida aqui. Direção bobset da B. Uma cilada, tal ICT, tudo que mais vezes a cilada nem é tão grande assim. Porque os terroristas simplesmente atropelaram todo mundo. E está lá o décimo ponto da Chax. Já está anotado. É hora da Floripa mostrar sua força agora. O torcedor que está no chat, inclusive, deve mandar essa energia. Caramba, Cláudio. Famas, meu amigo. Famazinho para trazer mais utilitários, né, cobaia? Porque se fosse trazer tudo de M4, só ia ter Smoke Bang, né? Ou só uma Bang. Então, assim, ia complicar muito. Para poder trazer Molotov, né? Uma garrezinha ali. Tem que trazer famas. É um armamento, realmente, que dá aquela queda, né? Para esse primeiro armado aí. Não ajuda muito, não. Rapaz, vou falar, viu? Esse primeiro armado aí é sofrível. Tem nem bar... É. O Lin também tentou fazer um... Um all-in, né? Tentou dar uma jogada sozinha. Agora, as explosão aqui em direção do Mobicide. Aí, o Sauri vai punindo. Já pegou ali o primeiro adversário. O Stax está por aqui. Também estava na curta distância na caverna. Encontra o Sol. Os jogadores vão sacar em 1x1. Crauzão, o armado não tinha nem bomba. Eu não entendi. É, porque... Esse plano... Eu não entendi. É, porque também os caras não têm como adivinhar, né? Mas eles sabem que os caras não têm bomba nenhuma, Crauzão. Eles jogam tão rápido desse jeito. Não era melhor o Rorizinho explorar, não. Eu também, né, Bobaia? Tem poucas bombas. Forçar que eles joguem as poucas bombas que tem, né? Então, inclusive, não só para isso, Cobaia. Mas também para dar um dano econômico e forçar uma recompra no próximo. Já que, mesmo se eles perdessem com o Bile Round, ainda assim, valeriam fazer lento para que o CT fizesse a recompra. Só que eles... O fake de um jogador só entrou, depois de todo mundo pulando o Palácio. Foi uma jogada... Alá um amigo nosso que, né? Tem jogada de... Vai você todo mundo ali, que eu vou fazer quatro no outro lado. É, foi parecido com isso mesmo, viu? Realmente, não foi muito... A equipe da Chax aí deu uma... Deu uma emocionada, né, nesse round. Mas agora sim, os jogadores vêm aí com cinco Akazinhas. Então, já conseguem trazer um confronto mais honesto, né? Akazinha ali. A equipe da Chax aí deu uma... Esse Lock já caiu também. E olha lá, eles vão trabalhando no contato, meu amigo. A C4 está na base e os caras já estão no meio da Akraus. A verdade é essa, olha lá. Entrando já o Kudis, olha o Souza. Olha o Souza, olha o que ele fez. Toma, balança. Arranca a cabeça do Sauri por aqui. Vai tentando comer Smoke. Tem jogador CT sanduichado ali dentro do Bombside. Está marotado, viu? O Stax está marotado. Klausan, a C4 não... Ué, ué, ué. Ele marotou, mas não marotou ninguém. Klausan, a C4 foi-se embora. Meu Deus. O que é isso, Klausan? Ué, ele sabe, ele sabe. Olha lá. Ele está deixando, está deixando. Vai perder a chance de matar. Não, perdeu não. Perdeu não. Garante. A eliminação já deu a calma para a galera que não tem ninguém. Por aqui o problema, meu amigo. É que saíram, né? Das posições. Já estava no meio do caminho ali o Link causando essa bagunça. E vai dar ajuda para os seus amigos agora fazer a passagem aqui em direção a esse Bombside da B. Olha lá, toma. Klausan. Klausan. Rapaz, que decisão da Chax é essa de rodar? Como foi isso, meu amigo? Eles dominaram tudo lá, tudo e voltaram para ver. É, o Link estava ganhando por ali, a sua já, o mercado por ali. Só que realmente decisão estranha que deu bom, né? Deu certo. Eu não sei por onde o Link entrou para conseguir. Eu acho que foi o Link que conseguiu essa informação toda e falou, galera, é o seguinte, limpei tudo nosso. Mas o ar já é inteiro, né? É, era A, B, era tudo deles, então. É, eles dominam tudo, está dominado, está tudo dominado, né? Já diria, como é? Monteiro Lobato, né? Está dominado, está tudo. Não, Monteiro Lobato não, pô. É, aquela dupla. E tem robôs. Ah, tem que dar um tesquiê, né? Então, pensei que era algum pensador desse aí. 11x8, né, Kobaia? 11x8. Interessante trazer esse armado agora. A Floripa vai dar aquela... Pistolinhas, MP9. Aquele meio, né? Aquele meiozinho, porque teve uma cara guardada por ali. Vamos ver se eles conseguem, né, Kobaia? Trazer essa... Não deixar com que a Shaxx pegue o embalo e finalize alguns joules de sequência. Acabe vencendo esse mapa aqui, porque é o que está se seguindo, né, Kobaia? A Shaxx parece que deu uma engrenada nessa segunda metade, né? Olha, o Vortex Psyco ali, perguntando quando a GC volta. Tropa. Eu vi ali, realmente, a GCzinha caiu. Agora, Cláudio, não sei se tu tem essa percepção. Ô, Vortex, tu é jogador de Free Fire. Essa é uma nomenclatura do Free Fire, Cláudio. Tropa. Tropa ou eu que tenho uma percepção errada? É, uma tropa... É uma nomenclatura criada, né, por jogadores de Free Fire, né? Tropa, é para o streamer de Free Fire. Eles utilizam essa tropa. Tropa, né? Tá aí. O Vortex ali mandou, ó. Quando a GC volta, tropa. Tá bom, né? Ele jogava Free Fire, abandonou e agora é jogador na plataforma líder. E, rapaz, eles vão na armadilha, Cláudiozão. Eles vão entrar numa armadilha. A cilada do vinho está instalada aqui nesse bomba e saída da B. Ainda assim vem a progressão. Olha aqui, me dá chato, Jock. Já pega o primeiro aniversário. Tudo é... Meu amigo. Olha só, aqui já acabou, hein, Cláudiozão. Opa. Ah, a verdade é assim. Eu não estou falando, aqui já acabou. Como é que eles entram em todo canto, Cláudiozão, e não pode ter 50 bonecos que eles matam todo mundo? É, assim... Na verdade, Cláudiozão, a situação de baita ali não ficou muito interessante, porque a smoke que o jogador que estava pulando ali, o CT, que fez... Deixou muito buraco, né? Porque o certo daquela smoke é ela tapar a distância do sol para a van, né? Tapar aquilo ali, forçando com que... Se o TR que está entrando quiser buscar o forest ali, ele tem que furar a smoke e aí entrar numa situação complicada. A verdade é que a smoke ficou com um buraco para os dois lados, e aí gerou uma situação meio dúbia, né? Como é? Dúbia, né? É. Entendi. Uma situação dúbia. Olha o dúbia ali. Toma. Vixe, Mari. Olha o link como é que vem. Dúbia. Olha lá. Uma eliminação dúbia. KS, Lox, Linn, na verdade não. Foi trivia. Porque eles derrubaram todo mundo. Quadrúbia. O KS, Lox derruba mais um. E o Joe sozinho aqui acabou já, Kroosão. Esse aqui ajudou, viu? A Chax entra de patinete. A Floripa não se encontra desse lado contra-terrorista. O Joe está lá do outro lado passeando pelo mapa com zero reais de dinheiro, o M4 da mão. Falando, galera, é o seguinte. Tem alguma coisa dando errado aí. O problema é isso. O que é que está dando errado, Kroosão? O que é que está faltando para a Floripa conseguir defender aqui essas investidas da Chax? Cobar, inclusive, pontuar que o único round que a equipe da Floripa fez nessa segunda metade, CP, foi aquele round louco onde a Chax entrou com o jogador sozinho no B, que morreu passando, correndo, e aquela entrada palácio pulando três jogadores que morreram dos dois na entrada. Então, o único round que a equipe da Floripa fez nessa segunda metade foi mais demérito da Chax do que mérito deles. Então, parece que na segunda metade eles não estão se encontrando. Tinham começado bem no mapa, jogando ok, fizeram um final de primeira metade muito bom, mas essa segunda metade teve aquele apagão, já estão perdendo de 5x1 nessa segunda metade e vai azedando, né? Porque é um round agora que eles têm que vir de meia compra, armado, só tem o jogo que salvou por ali, o resto tem que vir uma pistolinha por ali para trazer um... Estou nos bônus altos, então trazer um armado bom no próximo. Mas o próximo armado é tudo ou nada, né, Koba? É, ó, Kral, o detalhe, aproveitando a numerologia, né, vamos trazer aí como é que está ali, ó, a zona do rebaixamento, né? Temos o Stax ali, lanterninha, das skills 5 barra 17, seguido pelo Lash e pelo Zoc, e depois ali, encabeçando essa zona, o link com 11 eliminações, né? Rapaz, está difícil a vida, porque o português não está conseguindo entrar no jogo, né? Esse lado CTzinho tem que aproveitar, meu irmão. Até agora, ó, 6 rounds, 5x1 do lado TR para a equipe da Shax. Olha lá, vem de novo, vem de bem-vindo. Olha o acelero, o Hitz está por aqui, toma, toma, é. Levou o primeiro, vai tentar o segundo contato, Zoc, estava de olho nele, traz esse abate. Ó, mas isso aí é uma situação de 3 contra 3 ainda. Dá para ver. Dá uma bagunçadinha. Rapaz, esses jogadores não sabem dele não, Kral. Eles não sabem ali do Stax. Olha lá o Stax onde está, Kralzão. O Stax está atrás dele, tentando marotar. Eita, desistiu do maroto, traz a eliminação e tomou na sequência. Sem mira do Zoc. Sem mira do Zoc, agora, Cobaia, o round da vida da equipe da Floripo Stars, né? Porque se perder aqui, Cobaia, não tem nem armado para o próximo, que a economia está zerada, né? Vão comprar tudo por ali para esse round, lógico. Vão trazer um fã armado, né? Tem a WP na mão do Leste, todo mundo por ali. Só em 4x1, não foram para o meta novo, né, Cobaia? Interessante, interessante, sim. A escolha desses rifles aí, da M4A1S. Apagou. É, acelero. Acelero em direção ao Bombi Sight, daí. Enquanto isso, o Lil J está pedindo para liberar o Sight, hein, Kralzão? Libera aí, a GC, Kral. Libera aí, ajeita tudo. Essa movimentação aqui. O pulinho, desprezão, para cima do solo e traz essa eliminação. Vontagem numérica para a Sharks, mais uma vez, trazendo essa first kill. O que parece um rushzão lá em direção lá. Deu uma pausa agora, uma parada. E vão trabalhando com calma. Olha lá, uma abertura do Leste, do LDAWPs. Está cravado. Zóquio, dois trevi, o Bratinho acertou o Varado. Ele não vai botar a cara de novo, não sabe do perigo. Trocação na base CT, o Lux derruba o Starks. E agora, é um 5 contra 3. A Floripa está sucumbindo aqui nesse primeiro mapa. Que é a escolha da Sharks. Olha lá, smokezinha palácio, né, Kralzão? É? Não, é paláciozinha, é paláciozinha. É, não sei se foi palácio. Não me pareceu que ela foi uma errada, viu, cara? Na base CT. Mas olha lá como é que está a situação agora. Um 4 contra a... Olha lá onde caiu a smoke. Boa, né? É, foi... Boa pro TR, né? Eu acho que ela serve pra on-way, né? O cara usa de on-way. É, é, talvez pode ser. Fazer on-way pra parceira, né? Ó, tentando ainda. É um 2 contra 3. C4 já foi colocada no chão. O Lux está de olho, meu amigo, só nessa passagemzinha. Não quer nem muita trocação, ó. Quer ser mais esse segundo contato? C4 está totalmente pra ele. Jogadorzinho deu uma cara ali. O Lash tomou. E o Hitz está sozinho agora contra 3. A WP nas mãos. Vai pegar aí o primeiro. Mas o Raul já não dá pra ele, Kral. 15º ponto da Sharks e Youngsters. Está anotado no placar. Agora é map point pra eles. É, e a esperança da Floripstas, como é agora, é essa WP do que ficou na mão do Hitz, né? Provavelmente ele vai jogar ali pro Lash. Vão conseguir trazer um armado de nível, né? Pra disputar até então. Mas, é, sejamos, 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 sejamos francos. Ou então ingleses, né? A situação é... É complicada. A situação é complicada. É... Duas famas. Uma WP ali. Até tem utilitários suficientes. Mas se a Sharks fizer um round lento aqui, forçando o que a Floripa utiliza e, né? Gastam utilitários cedo, pode ser complicado. Aí... Olha lá, olha aí o Hitz querendo o jogo. Deu a cara no L, coragem maior do mundo. Deleta dois adversários. Traz a esperança de novo pra sua equipe. Torcedor da Floripa, mande aí a sua energia, a sua força. Acredita nessa galera que é possível ainda. Torcedorzinho na Sharks já tá bem confiante. Quer nem saber. Ah, tô completamente dominado já. Olha lá. Olha o Souza onde já tá. O Souza já avançou, foi tudo, meu amigo. Já avançou, foi tudo. O Kasselok sabe desse posicionamento, mas o Lash leva melhor ali naquele confronto. Vem abertura, sprayzinho do Kasselok. Funciona muito bem. Próxima dos stacks por ali, antecipa a Molotov, sorry. Não antecipou, pode surpreender. E é o que faz, olha lá, surpreende. Ali o Kasselok, o Zoki tá sozinho de AWP. A C4 tá no meio do caminho. E essa escolha dele, a economia como é que tá? É, a economia tá boa, né? Eles vão ter outras armadas ainda. Eu acho que ele vai tentar punir a economia adversária, Klausão. Olha o curioso. Sempre tem, não tem, não? É, vai ter que... Vai ter que salvar, dentro. Troca logo uma... Pega uma casinha por aí, né? O Sori. Já faz aquele upgrade pra trazer, pra conseguir defender. Mas são sete match points pela frente, né, Klausão? É muito, né? Muita coisa. Muita coisa pra defender. A economia ali tá boa. Consegue dropar ali o luxo, então... Só que nem C4... Mas eles querem salvar essa AWP, né? Klausão, armamento caro, né? Sim, sim. Ele consegue dropar, pra evitar a compra de uma arma de 4.750. Realmente vale a pena. Porque ele tá de colheide, então... Sem dúvida nenhuma, guarda esse armamento, vale muito a pena. É, pois é. É o que ele faz. O ponto da Floripa Star está aí anotado, né? Dá uma sobrevida a eles aqui. Nesse primeiro mapa. Mas a situação é muito delicada ainda, ó lá. E vem o pause aí, ó. A Floripa, pause, acreditando que nós estamos querendo ainda, viu? Não, tem que acreditar, Cobaia. Tem que acreditar. Não adianta. Pode ser muito difícil, né? Não importa a dificuldade, né, Cobaia? Você tem que enfrentar a Liela, né? Agora, eu penso, Cobaia, que esse tipo de situação é muito mais de momento psicológico dos jogadores. De eles conseguirem zerar mentalmente e pensar que eles jogam cada round como final. Do que estar pensando, ah, tem muito round. É esquecer isso aí. Partir pra frente, fazer a estratégia do round, né? Buscar, às vezes, um abatido. Eu acho que o jogo mais agressivo de você ter nesses momentos é melhor. Pra chamar pra si, sabe? Do que ficar muito responsivo e, às vezes, tomar, né? O round derradeiro. O problema, Carlson, é que ele se apega na numerologia, né? É. Ele olha logo ali, 15 a 9. Tá difícil, né? Então, isso. Olha lá. Às vezes, a numerologia pode estar a favor. Olha o Lech aí, trazendo essa primeira eliminação. A Florip está desacreditando, confiando nesse comeback. Uns diriam que é impossível, outros diriam que é muito difícil. Eles estão querendo. A WP já funcionou, traz esse primeiro abate. Enquanto isso, a investida é aqui em direção. Esse bom instante da A. Olha o Lech aí, a WP. Balassa, meu amigo do céu! Tirou um link pra nada. São três jogadores ainda. Pra equipe da Sharks, na tentativa de trazer esse round, a C4 está no chão. De novo, o Lech deitando todo mundo. A WP do homem veio pra jogo. Tá rápido no gatilho. Sobrou agora o Zoki. E o Kessilox, um minuto contra cinco adversários. O Kessilox pegou o primeiro. Olha lá, eles acreditam ainda. O Zoki já exportou ali o adversário. No Tetris, tomou. E o Kessilox sozinho, será esse clutch dele? Não, não vai. Será que é esse clutch dele, Klausão? Será, Ková? Será? É, eu acho que não. Tomou na jaca aí. A equipe da Floripa chega ao décimo ponto. São cinco ainda map points pros Sharks. É, realmente, Ková. Com o Lech atirando desse jeito, vai ser complicado, viu? Pra Floripa vão conseguir aí. Quem sabe, Ková, trazer esse overtime, né? É a única opção pra eles, pra esse primeiro mapa. É lógico, é um MD3, então não tá nada perdido, né? Meio que percorro esse mapa aqui. Mas o Lech parece que não quer. Tá com a WPL afiada, jogou muito bem esse round. Três abates por ali. Vamos ver se eles conseguem ter esse finalzinho. Esse round, inclusive, é um meia. Compra ali, algum Acarrino, ali na Mundo Souza. Né? O Lux também trouxe. Comprou demais, né? É, tá querendo. Floripa tá querendo, tá buscando. Vão trazendo os rounds aí. Olha agora a movimentação aqui no meio. Equipe da... O quê? O Sols e o Lux saíram rasgando todo mundo. O Ritz diminuiu esse problema ainda, Jô. Tá buscando essa informação aqui na B. Sem nada, o amiguinho do L já caiu. Vai sucumbir, hein, Klausão? No round de problemas ali no armamento da equipe terrorista. As AKs fazem a abertura no meio. Vão fazendo a festa. Trazendo ali boas eliminações. E tá agora uma situação de dois contra quatro, Klausão. Rapaz, aqui acabou, hein? Aqui acabou. O Jô tá sozinho. A esperança da Floripa tá com ele. Vai tentar buscar o round em direção a arma, amigo. A passagem pra B já aconteceu. Tá cheio de terrorista já. Com tudo dominado. E aí, Klaus? E aí? E o Jô? Fica por aí, Jô? Não vai dar pro Jô, não. Vai dar, né? Tá muito longe. 3x1. Tem que colocar os três adversários. Tem defuse. E a esperança tem smoke. Tá, tudo bem. Tem nem tempo de chegar lá, Klausão. Mas é difícil. É muito difícil, Klausão. É muito difícil. Duas AK-47. É, lá vem ele. Vai, Jô. Vai, Jô. Faz teu nome, Jô. O Lee tá balotando pra cima dele e faz abertura. O Jô deleta o primeiro. Olha lá, já foram dois. O terceiro deixa ele com dois de vida. Aí, é covardião de fundo ali, ó. Olha lá. Olha lá. A gente só viu aí o cadáver do Lee.